2017 deveria ter sido o ano em que eu finalmente iria retomar a minha leitura de romances históricos. Aconteceu? Not really. Por isso, já estou a pensar numa TBR específica deste género literário para ler em 2018. Um dos livros será Harlequin, do Bernard Cornwell. Eu quero começar esta série chamada The Grail Quest. Isto é o primeiro livro, portanto, pelo menos este livro eu tenho que ler durante 2018. Uma outra série, uma outra autora que eu tenho imensa vontade de ler, não sei porque é que tenho adiado tanto, principalmente depois de ter que comprar outros livros. Mas, enfim, 2018 vai ser o ano. Philippa Gregory e um dos livros é The Other Bowling Girl. Parece-me bem. Aliás, toda esta é a época do Henrique VIII. Todas as politiquices e golpes de... Não sei se tudo e mais alguma coisa. O que aconteceram nesta altura parecem-me fascinantes. Um livro que me foi oferecido e que eu estou muito entesiasmada para ler, A Musa, de Jessie Burton. E vai ser um dos livros que eu quero ler em 2018. É um livro que se passa, penso que, em Inglaterra, e que está relacionado com uma obra de arte. Parece-me fascinante. Um clássico. Também me parece interessante. Foge um bocadinho daquilo que eu costumo ler, mas eu penso que vai ser muito interessante. Já ouviu coisas muito boas sobre este livro e, por isso mesmo, está na altura de pegar nele. O livro é Passos Fritos, da Colin McClough. Provavelmente disse mal o nome da senhora. Mas, never mind. É um livro que é sobre uma família. O que mais sei do que isso? É considerado um clássico. Eu diria que talvez seja um clássico moderno. Vamos ver se gosto ou não. É também um dos mais compridos. E, por último, é um livro que ainda não chegou, mas deve estar aí para chegar, que é o The Wonder, da Hama Donahue. O The Wonder é sobre... Vamos lá ver se eu me lembro disto corretamente. É sobre uma miúda que deixou de comer, mas continua bem. Então, existe uma enfermeira que é contratada para descobrir o que é que se está a passar com esta criança. Dizer sinopteses de memória não é muito fácil, mas é pouco mais ou menos isto que eu sei sobre o livro. Parece-me fascinante. As capas do livro são lindas. Eu vou deixar uma capa aqui. Um exemplo de uma capa. Eu, como estou à espera que me chegue a minha, é outro livro que estou desejosa para ler. Há mais dois outros livros que eu gostava de ler nesta categoria, mas eu não sei se os vou comprar já ou se vou primeiro ler alguns destes antes de adicionar. Mais livros das minhas dadas. Parece-me ser um bom princípio. Já leu algum destes livros? Gostaram ou não gostaram? Tenho interesse em ler algum? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.